Oh menina, o jeito que cê dança alucina Esbanjando pura melanina Esse teu bronzeado é fatal Já pensou nós dois Vai que cola da gente se amarra O teu corpo não lê mais dois envolvidos Por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Um beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Oh menina, o jeito que cê dança alucina Esbanjando pura melanina Esse teu bronzeado é fatal Já pensou nós dois Vai que cola da gente se amarra O teu corpo não lê mais dois envolvidos Por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Um beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Vai que cola da gente se amar O teu corpo não lê mais dois envolvidos Por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Um beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Filho de Jorge, eu sou, eu sou Vai que cola da gente se amar O teu corpo não lê mais dois envolvidos Por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Um beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Vai que cola da gente se amar O teu corpo não lê mais dois envolvidos Por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Um beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Óão, muita luís care da gente E vai que cola da gente se perder おお, me cavale da gente se perder Fa que cola da gente se despe Peter Legenda Adriana Zanotto